E aí pessoal, tudo bem? Segunda-feira, ontem eu postei o vídeo pra vocês, espero que vocês tenham curtido. Hoje, a gente tem muita coisa pra fazer. Eu não comprei mais placas de Esferovitch, porque o nosso orçamento tá meio apertado, tá? Então a gente não vai conseguir fazer o que a gente propôs no último vídeo, que é começar a colar as placas de EPS no teto da casa. Logo, a gente vai quebrar aqui o cimento que tá entre as pedras, né? A gente vai tirar todo esse reboco velho, a gente vai reformar a fachada aqui da casa e aí quando cair um dinheirinho no bolso, na conta, a gente vai lá e comprar os EPS. Vou mostrar pra vocês aqui o que vai rolar. Aqui é o seguinte, a nossa máquina já está posicionada. Eu vou limpar toda essa parede aqui, ó. Acho que desse ângulo fica legal pra vocês verem. A gente tem muito trabalho pra fazer, a gente parou aqui, tá? E aí a gente vai trazer esse quebra-quebra pra cá. Tem que limpar toda essa argamassa velha, né? Tirar esse cimento. Aqui, ó. Tem muita entrada, né? Então a gente quer limpar o mais rápido possível e colocar as pedras e depois colocar a argamassa de cal. Vamos nessa? Fazer esse serviço rapidão? Vamos lá, então. Olha aí, gente. Convido vocês a encontrarem um buraco daqui, onde está a minha mão, até ao chão. Vê se vocês encontram um buraquinho sequer nessa parede. Ela está muito bem adensada de pedras. Muito legal. Ficou um trabalho muito bonito aqui. E agora ela já está apta pra poder receber uma lavagem com uma máquina de alta pressão, com a VAP. Ali também, aproveitando que eu estou aqui, aqui eu também já limpei. Essa parte aqui da minha mão, ela estava completamente tampada, né? Essa parte aqui. Aí eu consegui limpar. Já adensei também as pedras. Olha o tanto de entulho. Isso aqui vai ser um trabalhão pra limpar. Olha aí. Carrinho cheio. Mas é isso, gente. Aí faltou essa parte aqui, atrás da pilastra, né? Isso aí talvez hoje eu ainda faça. Ainda tenho que almoçar. Não almocei. São quatro e meia da tarde. Correria, viu? E aqui eu já comecei a tirar um pouquinho da argamassa de cal. E vai ser trabalho. Depois eu faço um take mostrando pra vocês a luta que foi, né? Pra poder tirar um espacinho desse aqui, ó. Trabalho, viu? Porque essa argamassa de cal, ela é própria pra parede de pedra, né? E aí ela agarra melhor. Diferente do cimento, que o cimento muitas vezes desplaca sozinho. É isso. Vamos almoçar. E aí depois eu volto. Enquanto a comida vai esquentando, eu vou trocar uma ideia com vocês a respeito de uma afirmação que é muito disseminada, é muito escutada quando você vai comprar uma casa na zona rural, tá? Que é a respeito do quanto maior melhor. Ou seja, se você pensa em comprar uma casa no campo, muitas pessoas vão falar, aliás, vão perguntar pra você qual o tamanho do seu terreno, quanto você pagou, onde é esse terreno, a fim de saber, a fim de curiar a sua vida. Só que, gente, toma cuidado com essa afirmação de que quanto maior o terreno, melhor. Porque, na verdade, isso se traduz, quando você vive realmente no campo, isso se traduz em quanto maior o terreno, mais trabalho você vai ter, tá? Então, assim, esse terreno aqui, a gente tem 3 mil metros quadrados. Eu e a Sara, a gente tem uma idade que a gente consegue se virar. A gente tem pique pra fazer qualquer coisa aqui nessa casa. E a gente sabe onde a gente quer chegar e quantos degraus tem até lá. E a gente tá super apto e disposto pra poder vencer todos esses degraus. Só que tem muita gente de idade que talvez não tenha todo esse pique. Tem muita gente, talvez até mesmo da nossa idade, que não tenha todo esse conhecimento, que nunca trabalhou no braçal, que não sabe como é que funciona. Então, eu vejo que tem um certo risco em romantizar a vida rural e romantizar, principalmente, quanto maior o terreno, melhor. Não é bem assim, tá, gente? Se você for aí da zona rural, comenta aí embaixo e fala aí a trabalheira que é tomar conta de um terreno. Se esse terreno de 3 mil metros quadrados já tá sobrecarregando a nossa cabeça de tanto projeto que a gente tem pra ele, né? Imagina um terreno muito maior. Então, assim, gente, toma cuidado. Compre um terreno, se você, assim, quer viver na zona rural, compre um terreno que se encaixe na sua carteira e na sua condição física. Ao invés de você comprar um terreno pra agradar os outros, tá? Fica essa dica aí. Agora eu vou almoçar e já voltar pro batente. Bom, gente, escureceu bem. Nem deu tempo de finalizar aqui, mas amanhã tamo aí. Deu nem tempo de levar o entulho pra lá. Meu Deus, muita coisa. Guardar a extensão, deixar esse carrinho aí. E isso. Amanhã a gente continua. Aí, gente, nem parece que é a mesma casa, né? Aqui já tá um ambiente totalmente pronto, finalizado, diferentemente do restante da casa. Eu comprei esse cabo flat. Isso aqui é pra arrumar um celular. Eu comprei um celular quando eu cheguei aqui em Portugal. Na verdade, esse daqui é o segundo, ó. Tá aqui nessa caixa. Quando eu me deparei com o poder de compra, né? Eu consegui comprar um celular novo. Esse daqui foi o segundo que eu comprei. Quando eu cheguei, eu comprei um celular mais simplesinho. Mas esse daqui é o segundo que eu comprei. Eu fiz até um vídeo fazendo unboxing dele na rua. Lá na rua Santa Catarina. E, infelizmente, ele caiu no chão. E acabou quebrando. Aí eu não sei se quebrou o display ou se quebrou o flat. Por quê? Eu comprei um display. E cheguei a trocar. Só que não funcionou. E aí eu acho que é o flatzinho. Por isso que eu comprei ele. Mais tarde eu faço essa troca e faço os testes, né? Mas é isso. Tem o kitzinho aqui, ó. Que já veio junto. Essas chavinhas eu nunca uso porque eu já tenho as minhas, né? Tenho minhas chaves de precisão. Mas quando você compra uma tela na internet, ele já vem um kitzinho, né? Pra você mesmo trocar. Bom, esse aqui eu vou deixar aqui do lado. Esse aqui eu vou arrumar mais tarde. Mas é isso, gente. Mais tarde eu faço o reparo aqui desse celular. E aí eu quero usar ele pra poder fazer a leitura dos comentários quando eu fizer uma live. Vai ficar bem legal. E também usar pra estudar, pra fazer algumas outras coisas, né? Ter um segundo celular é sempre bom. Aí eu deixo esse só pra criação de conteúdo. Esse que tá gravando aí, né? É isso. Ainda bem que não tá chovendo. Eu tenho que tirar esse entulho daqui. Tenho que tirar esse entulho daqui. Ontem à noite eu fui comprar mais dois sacos dessa argamassa de cal. Infelizmente não tinha em estoque. Agora a gente tem que esperar chegar. O cara já antecipou que talvez quinta ou sexta-feira chegue esse produto. A gente tem todo esse tempo aí pra, enfim, né? Trabalhar com qualquer outra coisa. Porque infelizmente não vai ter na loja essa argamassa que a gente usa pra poder fazer o rejunte. É isso, gente. Eu vou rejuntar essa parte aqui com esse meio saco que a gente tem. Rejuntar isso. Rejuntar isso daqui. E rejuntar essa parte aqui de cima. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisinha lá também com essa argamassa que a gente tem. Mas é isso. A gente vai fazendo o que a gente consegue, né? E o que a gente tem. O EPS, como eu falei pra vocês, a gente não vai comprar porque a gente não consegue comprar agora. Mas já no final dessa semana a gente já consegue comprar os EPS. Comprar as argamassas pra poder fazer a colagem do EPS. A gente também vai conseguir comprar os tubos pra poder fazer a instalação dos candeeiros. A gente comprou os candeeiros externos há um tempo e a gente deixou guardado aqui em casa. E aí eu vou mostrar pra vocês qual é a nossa ideia a respeito da iluminação exterior. Vai ficar bem legal, tá gente? Um candeeiro aqui, bem charmoso, com uma luz bem quente. Nossa, vai ficar muito legal. 5h22, escureceu bem. Então eu vou lá pra dentro, eu vou tentar arrumar o celular. Aí amanhã eu mostro pra vocês como ficou aqui fora e os nossos planos aqui pro lado de fora. Fez um barulhinho, mas não tá dando imagem. Vamos desmontar e ver se a gente consegue arrumar. Primeiramente, eu só vou trocar esse cabo flat pra ver se funciona. Porque quando caiu, eu acho que acabou quebrando esse cabo aqui. Que é o que acontece na maioria das vezes. Vamos abrir isso aqui e ver o que tá acontecendo. E isso daqui, por um acaso, há muito tempo eu não fazia. Eu gosto muito de trabalhar com eletrônica, né? Parece que é tipo uma cirurgia, sabe? Eu gosto, eu gosto real de fazer isso. Por um acaso, esse display me encaixou bem. Vamos lá. Que nervosismo. Vigou! Ah, é Samsung A31. Beleza. Agora eu vou formatar ele. Aqui. Aqui. Pronto. Aí, gente. O celular está 100% funcional. Mesmo com ele atualizando os aplicativos, ele está super rápido. Eu nem configurei, tá? Basicamente, eu coloquei a conta do Google e já tô utilizando. E mesmo assim, ele está super rápido, super fluido. E é isso, gente, ó. Vai ajudar demais pra poder fazer as lives, né? Trocar ideia com vocês e até mesmo organizar minha vida. YouTube. Gente, vamos fazer um teste? Eu recomendo demais esse canal, tá? Vocês não conhecem. Deem uma chance. Vamos ver o áudio. Caraca, 11 mil likes. Olha o tanto de gente. Caraca, tamo junto, galera. Tamo junto. Muito obrigado pela força. Nossa, muita gente assistindo. Caramba, que legal, velho. Fico muito feliz. Espero que vocês estejam curtindo, né? Essa reforma aqui. Essa recuperação do celular. Porque esse aqui, basicamente, estava engavetado. Aí, quando eu recebi, no mês passado, eu resolvi comprar as pecinhas e arrumar, né? Então, isso aqui vai ser de grande utilidade pra gente aqui em casa. Principalmente aqui pro canal, né? Já coloquei... Já tá em inglês, ó. Já tô falando em inglês. Vamos deixar em inglês mesmo? Só que eu quero a qualidade mais alta. Avançado. 1080 por 60 fps. Olha que legal. Muito bom, cara. Muito bom. Gente, olha a diferença. Primeiramente, a diferença da coloração. Olha como aqui está claro e aqui está escuro. Sinistro a diferença. Olha isso. A gente vai lavar essa parede com água em alta pressão e aí vai dar uma clareada. Mas, quando a gente for aplicar a argamassa, vai clarear ainda mais. E eu quero aplicar não dessa forma, como eles fizeram. Mas dessa forma aqui que a gente fez, que é deixar a argamassa um pouco mais fundo no vão das pedras, né? Então, quando a gente passar, a gente vai tirar o excesso e vai ficar bonitão. É isso, gente. Quarta-feira rendeu como estava e como está por enquanto. Quando chegar a argamassa lá na loja, eu finalizo. Amanhã tem mais, gente. É isso. Aqui, gente. Estou marcando para a gente poder furar e fixar a base dos nossos candeeiros, né? Saiu. Boa. Nossa, caiu umas coisas aqui. É, né? Tudo obstruído. Agora a gente emenda aí. Olha aqui a ponta, como é que está. Ah? Caiu umas coisas marrom aqui, ó. Fechou. Vixe. Vamos emendar. A gente já faz o teste. Feito zelante. E, gente, é que eu estava falando com a Sarah, né? Agora está muito mais prático da gente achar as coisas. Está muito mais fácil. Por quê? Porque como a gente já tem a nossa casa de ferramenta, ela não está acabada, mas ela está funcional. É lógico. E aí, qualquer coisa que a gente precisa, já sabe onde está, entendeu? Organização é tudo, né? Tipo, para tudo na vida. Qualquer hora, eu vou fazer um vídeo mostrando como está a casa de ferramenta. Para o pessoal ver como está a organização. Tudo arrumadinho. Ah, né? Ficou legal. Bonitinho. Bom, como é uma viagem curta, não precisa de muita fita, não. Então, vai guiando o cabo daí. Vou puxar. Vou ver um atalante aqui. Legal, vai. Oh, o que é isso? Está caindo tudo. Meu Deus do céu. Bom, pessoal, estou nervoso. Será que vai? Não sei. Vamos lá, acho que sim. A gente desligou o circuito de iluminação, a gente fez a elétrica. Aqui, vocês conseguem ver que ficou um vão. Né, Sarah? Olha aí. Ah, dá para ver. Ficou um vãozinho. Aí a gente vai colocar um silicone para poder garantir a estanqueidade, né? É, para não entrar o bichinho também, né? É isso. Agora, vou colocar aqui. Ai, meu Deus. Aí tem esse daí, né? É. Vamos colocar já? Ah, coloca para a gente ver. Como quem se garante? Ai, que fofo. Vai ficar muito bonitinho. Sem contar que a gente precisava, né, de luz aqui. Chegar aqui à noite é... A gente está precisando. Só que então, vamos fazer o teste? Vamos. E depois eu falo para o pessoal o que vai acontecer. Vou ligar. Tá. 3, 2, 1... Aê, ligou. Ficou fofo. Eu acho que já... Caraca. Assim, a gente ainda não viu a luz branca, né? A gente só tem essa daí para testar, mas eu acho que vai ficar muito mais bonito. Luz branca? A gente não tem lâmpada branca. É, mas tu quer colocar a luz branca aqui? Não, eu falei porque a gente poderia testar uma e outra, mas eu acho que essa já vai ficar mil vezes mais bonita do que a branca. De boa. Tenta seguir a luz. É. Olha como está iluminando. É, total. Demais. Imagina isso de noite. A noite vai iluminar bem. Nossa, Sarah, ficou muito legal. Muito fofo, né? Ficou muito legal. Meu Deus. Não sei. Olha isso, que charme, né? Ficou uma altura muito boa. Além de funcional, está muito bonito. Pô, é isso. E agora, filma aqui, Sarah, para o pessoal ver. Está uma bagunça mesmo. É. A gente passou o fio aqui em cima do amianto, mas isso daqui é por enquanto, tá? É, como o pagamento caiu, então vai dar para poder comprar os tubos. Tudo, tudo relacionado à iluminação. E a gente está fazendo isso, né? Porque a gente precisa da luz aqui fora e a gente precisa do tempo de cura, né? Esperar o tempo de cura. Lá de dentro. Do argamassa de junto. É. Ai, mas ficou muito legal. Gostei muito. É isso. Ficou muito fofo. Muito, muito legal, gente. Eu gostei pra caramba. Pra caramba mesmo. Caramba. E olha o charme que deu com as pedras. Nossa, essa casa está ficando incrível. Meu Deus do céu. Aí a gente vai colocar um outro foco lá, naquela pilastra, e talvez já seja o suficiente. Vamos fazer esse teste aí. Mas o próximo vídeo promete, hein? Caramba, que legal. Gostei demais, gente. Gostei demais, gente. Domingo de manhã, a tela de vocês está repleta de figos aqui do nosso terreno. E a gente nunca consumiu o figo daqui. A gente já experimentou, mas eu acho que a gente pegou um figo não muito maduro. Mas eu amo figo. Principalmente aquele figo ressecado. Nossa, eu gosto demais. Assim como está por vir bastante figo, está por vir também bastante chuva. Hoje promete uma tempestade forte e o céu está bem fechado. Então eu vou fazer a aplicação da argamassa de junta logo agora de manhã. Acabei de levar a sarinha no trabalho dela e já vim aqui correndo para que eu consiga fazer esse trabalho. Só um detalhe. Ao limpar a argamassa de cal que já estava aqui nas pedras, ficaram alguns rastros. Está vendo aqui? Tem alguns rastros da argamassa que com a máquina é mais difícil de tirar. É mais fácil pegar um cinzel, um ponteiro e pegar uma marretinha e ir quebrando manualmente. Isso aí eu vou fazer ao passar do tempo, mas agora o foco é em maçá para que a gente não pegue essa tempestade que está por vir. Na verdade já estou sentindo algumas gotas. Vamos nessa, antes que chova. Olha a bagunça que está aqui na frente de casa. Foi uma correria só para poder finalizar esse trabalho antes da chuva cair. Gente, promete tempestade, mas eu já fiz meu dever de casa. Olha como ficou bonito, gente. Olha a diferença desse rejunte para esse rejunte. Olha a diferença disso. Aqui a gente consegue notar buraco, buraco, buraco. Cabe até um dedo aqui, buraco. E isso tudo resulta numa infiltração dentro da casa. Olha aqui como ficou legal. Aí a gente traz para toda essa parede. Olha que coisa linda, gente do céu. Até falei para a Sara, né? Sara, se um dia a gente for vender essa casa, a gente vai ter que vender lá no Louvre. Porque isso daqui vai ficar uma obra de arte. Todos os detalhes tiveram a devida atenção. Gente, para, para, para. Outra coisa, outra coisa. Essa casa está ficando muito diferente. Como eu apliquei essa argamassa hoje e está ventando muito e a gente vem de uma sequência de dois dias de sol, a argamassa ela secou bem rápido. Aí eu consegui dar uma leve finalizada com a vassourinha. Mas aqui eu ainda tenho que finalizar. Porém, eu resolvi gravar para mostrar para vocês porque já está escurecendo. E eu queria muito mostrar a cozinha. Será que eu vou conseguir? Espera aí, vou pegar a lanterna lá e mostrar para vocês. Essa é a nossa futura cozinha. Ela está desse jeito ainda. Está uma bagunça aqui só. Aqui atrás vocês já sabem que tem a máquina de lavar. Sim, eu estou falando bem resumidamente porque eu não quero mostrar para vocês porque tem muita roupa para ser lavada, né? Então não fica legal ficar mostrando tudo, tudo, tudo para vocês. Ali a gente quer comprar uma escora para poder sustentar essa madeira porque ela já cedeu. Aliás, ela já soltou ali da base, tá? E aí a gente não quer correr o risco desse telhado cair na nossa cabeça. Então a gente vai colocar uma escora sustentando isso, essa madeira aí, para depois trocar. Quebrar toda essa parede e colocar uma argamassa própria, que é a argamassa de cal, para poder fazer o rejunte das pedras. E depois a gente vai rebocar essa parede e essa parede aqui também, com argamassa de cal. Vai ficar bem bonito. Esse chão, como vocês podem ver, será que eu posso chegar aqui pertinho? Está cheio de aranha, gente. Cheio de bicho. Esse chão a gente vai quebrar. Vocês até conseguem ver que tem uma raiz ali dentro. Tem raiz parafuso, tem bicho. Então a gente vai ter que quebrar tudo isso daqui, todo esse chão e fazer um novo chão. Vai ser muito trabalho, mas estamos aí. Vamos lutar o quanto for preciso para a gente poder ter a nossa cozinha. E essa daqui, por enquanto, é a vista do anexo. A gente vai quebrar essa casa de ferramenta. Lembra? Isso aqui iria ser a nossa casa de ferramenta antigamente e a gente resolveu mudar para lá, onde é a nossa casa de ferramenta atual. Então isso aí, talvez a gente faça um depósito de lenha, de madeira, tá? Nossas bicicletas. É isso, gente. Muito serviço por aqui. Vou sair daqui antes que uma aranha me pique. Muita coisa a ser feita. Quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente já fez muito. E quando a gente olha para frente, a gente vê que tem muito a se fazer. E o mais importante é que a gente está olhando para agora e a gente se sente bem, a gente se sente feliz. Porque a gente está conseguindo realizar o que a gente se propôs e a gente está cada vez mais próximo do nosso objetivo. Ou seja, a cada dia que passa, a gente está subindo um degrau sentido o objetivo que a gente quer alcançar. E no próximo vídeo, eu convido vocês... Ah, melhor, né? Eu falei para vocês. Quando a gente olha para trás, a gente vê muito trabalho que a gente já fez, né? Na verdade, tem muito trabalho a se fazer. Olha a bagunça que está. Eu vou encerrar esse vídeo com um take bem bonito aqui da casa. Mas quando estiver mais escuro, eu faço esse take e mostro para vocês o charme que essa casa está ficando com essa iluminação. Eu já fiz um take nesse vídeo, mas eu vou colocar um outro assim, bem de noite mesmo, para vocês verem como ficou bonito, gente. Com tudo organizado, tá? E com aquele rejunte lá, também feito. Gente, assim, a casa está ficando muito charmosa. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Convido vocês a se inscreverem no canal se ficaram até esse presente momento. Meia hora de vídeo, caramba! Quem ficou até agora, com certeza deve estar curtindo o que a gente produz. Se inscreve, não custa nada e ajuda demais a gente, tá? Qual a opinião de vocês? Deixe a opinião de vocês no comentário sobre o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar. Se vocês estão gostando do formato de vídeo, é muito importante para a gente saber o feedback que vocês têm. E principalmente para a gente guiar a obra, porque a gente recebe muita dica bacana que a gente pode lapidar os nossos pensamentos e os nossos projetos. Então, quando vocês comentam, a gente aprende demais com vocês, tá? E se você gostou, também deixa um like. Gente, tamo junto. Espero vê-los no próximo vídeo. Sintam-se abraçados e tchau. Até o próximo. Olha isso, gente. Nossa! Até o próximo vídeo, gente. Obrigado pela presença. Tchau! Tchau! Tchau.